Onde a prática milenar se junta com a tecnologia tão atual. Quem inventou o Yoga jamais iria imaginar essa atividade dentro da casa das pessoas em uma videoconferência ao vivo. Onde a prática milenar se junta com a tecnologia tão atual. Quem inventou o Yoga jamais iria imaginar essa atividade dentro da casa das pessoas. Onde a prática milenar se junta com a tecnologia tão atual. Quem inventou o Yoga jamais iria imaginar essa atividade dentro da casa das pessoas em uma videoconferência ao vivo. Que o coronavírus mudou a vida das pessoas não é novidade. Mas apesar de a pandemia não ter acabado, algumas mudanças são positivas. Como, por exemplo, a maneira que você interage com as outras pessoas podendo estar em qualquer lugar. Mas, principalmente, a maneira que você interage com você mesmo, com o seu corpo, com a sua filosofia de vida. E tendo um tempo a mais em casa, você consegue refletir sobre o que realmente você precisa mudar ou o que mais importa para você nesse momento. Você mesmo. Mas é fácil falar de algo tão bonito na teoria, né? Eu quero ver você conseguir passar isso para os movimentos do Yoga. O professor Rodrigo tem certeza que isso é possível. E que o Yoga muda mesmo a vida das pessoas. Basta você ter vontade e começar. O Yoga é uma... a gente usa muitas técnicas diferentes. Porque um ser humano, ele não é só um músculo, né? A gente trabalha muito a parte muscular também. Mas um ser humano é a energia do corpo, é a respiração, é a mente, é a consciência. E numa prática do Yoga, a gente trabalha tudo isso ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente usa várias técnicas. Existem as posições do Yoga, que são os asanas. Porém, esse é só uma parte do Yoga. Mas a gente movimenta bastante o corpo. E ele... o Yoga é uma técnica forte. Ela não é nada parada. Você vai movimentar mesmo a tua energia. Você vai trabalhar todos esses campos de um ser humano para ele se sentir melhor. Ele vai controlar a ansiedade. Vai se sentir melhor com o próprio corpo. Vai desenvolver mais consciência. Então, os benefícios para a saúde, assim, são inúmeros. Eu posso falar aqui muito tempo sobre benefícios. E muito legal que é simples de você praticar. Você pode praticar em casa. A internet facilitou muito isso, né? Porque você não precisa de peso, de bola, de equipamento. Você só precisa do seu corpo e ter vontade mesmo de praticar. Então, assim, é ação mesmo. É botar a mão na massa, né? E praticar e aí você já vai sentir os efeitos da prática. Mas quem pensa, ah, não, o Yoga não é pra mim, não conheceu realmente os benefícios dessa prática. Não precisa ser nenhum louco da vida fitness, não. Cada pessoa tem uma finalidade e um objetivo com o Yoga. E o que você busca pode ser encontrado mais fácil do que você imagina. Eu comecei a praticar no ano passado, com uma turma, num espaço, com um professor. Adorei. Já fez muita diferença, sim. Porque o Yoga tem toda essa questão de você conseguir trazer todo o seu aprendizado para o seu dia a dia. Não fica só ali na prática, né? Para te trazer equilíbrio, se colocar no momento presente. Gente, isso tudo tu consegue adaptar no teu dia a dia. Isso que eu acho incrível. Veio a pandemia, parou tudo. Então, eu não voltei mais com as aulas presenciais. E em junho, eu descobri essa opção de fazer online. Eu me sinto super à vontade fazendo as aulas. São duas vezes por semana que eu paro para me conectar ali. E assim, apesar de ser online, é incrível a energia que tem. Ele corrige os movimentos. Ele vai te ajudando a evoluir. E se tu tem alguma dúvida, qualquer questão, a gente consegue esclarecer com ele. É muito bacana. Eu não sinto, na verdade, diferença da prática presencial para online. Claro que a energia muda. Mas eu consigo evoluir, aprender e ter toda essa experiência através do online. Eu acho que é um caminho sem volta. Porque além de fazer as aulas presenciais, Eu consigo depois rever as aulas e praticar o yoga todo dia. No meu horário, na minha casa. Então, isso é uma experiência que... O yoga e a meditação são coisas que deixaram de ser místicas. Ou misteriosas. E agora a ciência já estuda a meditação. Então, pessoas normais praticam. Pessoas que querem alta performance. Como assim, empresários, médicos, profissionais. Todas as profissões, qualquer pessoa pode praticar. Então, o yoga e a meditação, principalmente, Deixaram de ser coisas místicas que não são explicadas. E a ciência já explica os benefícios. Todas as pessoas de alta performance, de alto nível, Utilizam essas técnicas. Atletas olímpicos, recordistas mundiais. Porque chega um momento que não é mais a capacidade técnica da pessoa. E sim, vai para um nível mental. E a partir daí, a pessoa precisa de um aprimoramento. Então, é aí que o yoga e a meditação entram. Então, claro, você não precisa ser um atleta olímpico, né? Para praticar meditação. Porque, de certa forma, nós somos super atletas, né? Pais, mães, filhos, profissionais, a nossa empresa. O nosso dia a dia é muito corrido, é muito cheio de atribuições. Então, quando você aprende a se administrar, tudo isso fica mais fácil. Pronto, agora a gente tem certeza que o yoga é bom. Mas melhor ainda é poder ter esse acompanhamento, esse cuidado. Esquecer um pouco dos problemas na segurança da sua casa. Autoconhecimento é entender a nossa história de vida. É aproveitar a tranquilidade para fugir do estresse do dia a dia. Você vai se sentir melhor, você vai aprender a respirar, você vai aprender a controlar as suas emoções, sabe? Você vai aprender a ficar mais consciente, você vai entender como funciona o seu corpo também. Então, por isso que o yoga tem crescido tanto. Porque justamente a pandemia veio e as pessoas começaram a perceber a importância de ter autoconhecimento, de elas terem mais equilíbrio emocional, né? De elas se relacionarem melhor. E o yoga também atua nessas áreas. Então, o yoga é muito amplo, ele é muito mais que uma atividade física. Isso é muito interessante. Ele não é uma atividade física, na verdade. Ele entra no campo da filosofia prática. E por ele ser tão amplo, é que funciona tão bem para as pessoas. E a gente está no campo da filosofia prática. E aí, você vai se sentir melhor.